Aê, tenta copiar, mas copia de jeito Quem tá no toque é ele mesmo, o G.W.P.S. Esse é o Gigi, e vocês com o moleque do Mandelão Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Solta o sol do tambor, solta a brincadeira começar Solta o sol do tambor, solta a brincadeira começar Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Solta o sol do tambor, solta a brincadeira começar Solta o sol do tambor, solta a brincadeira começar Ela gosta que catuca devagar o grelinho dela Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta quando soca puxando o cabelo dela Cê não vinha que foi MD, cê tá de quatro que o bolo te pega Soca a bocada, capuca a bocada, soca a bocada, lança na cadela Soca a bocada, capuca a bocada, é cê tá de quatro que o bolo te pega Soca a bocada, capuca a bocada, soca a bocada, lança na cadela Soca a bocada, capuca a bocada, é cê tá de quatro que o bolo te pega Soca a bocada, capuca a bocada, capuca a bocada, é cê tá de quatro que o bolo te pega Solta, solta o tambor, solta a brincadeira começar 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 Obrigado.